Fiquem ligados na minha análise profunda sobre os justiceiros que ameaçam essa cidade. Ah, isso não tá certo. Aí, o que tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Por que que o JJ... Fingindo que consegue atirar teias? Isso foi perigoso, você quase virou uma pizza no meio da rua. Fingindo? Peraí. Eu tô cansada de resgatar farsantes que querem ser heróis. Você tá colocando a cidade em perigo. Eu? Como assim? É, você, mocinho, tá colocando em perigo mais do que já tá. E no final das contas, sempre sobra pra mim consertar as coisas. Peraí, peraí. Como é que é? Ah, esse uniforme. Um garoto fingindo ser a aranha. Agora eu já vi de tudo. Ah, tá bom. Agora eu entendi. Você é uma garota. Nossa, e você é um gênio. Hã? Peraí, vamos conversar. Eu sou você. Quer dizer, é mais ou menos. Eu sou o Homem-Aranha de um mundo paralelo. Caramba, que doido. Tô começando a me convencer disso. Tá na cara que você não entende como isso funciona. Garotos, não podem ser a Mulher-Aranha. Você vai se machucar. Me machucar? O quê? Não, olha, tem um cristal que abre portais pra outros universos. Alguns mais esquisitos do que outros. E também tem o... Desiste, ô, da fantasia. E deixa os heróis de verdade trabalharem. Me escuta, você está em perigo. Ai, eu vou te mostrar o que é estar em perigo. Agora você vai ver. Não provoque as garotonas. Ai, as garotonas são irritantes. Desculpa, Nicole. Eu vou me atrasar. Eu tô cuidando de um assunto. Um assunto insignificante. Peraí, o quê? Nicole? Nessa minha reportagem, eu tenho provas de que a maioria dos crimes dessa cidade estão ligados à Mulher-Aranha. Toda vez que acontece alguma confusão, procurem a ameaça azul e vermelha. Mulher-Aranha, ladra ou trombadinha. Mulher-Aranha, vândala ou vilã. Mulher-Aranha, inimiga pública número um. Ai, por que eu tô gastando meu tempo? Eu acabo com os vilões da cidade e a J. Joana continua me massacrando. Isso nunca para. Você não pode deixar ele e ela te afetar. Principalmente agora. Você está em perigo. Ah, é? Que dia é hoje? Quinta? Eu vim aqui pra te salvar, então... Você me salvar. E como esta mente, um garoto vai salvar a Mulher-Aranha? Olha só, pra começar, é homem. É homem-Aranha. E alguém me disse um dia que com grandes poderes vem... Grandes responsabilidades? Este lance aí de você ser de um mundo paralelo é... verdade? É. Meu nome é Peter. E o meu é Petra. Olha, isso é muito... Estranho. Você que disse. Não temos muito tempo. O duende V está por aqui. Duende? Ela é uma das minhas inimigas mais mortais. Se o seu duende for parecido com a minha, eu sei onde podemos encontrar ela. Eles. Eles. Oscorp. Um C de Química e um T de Literatura. Como é que pode tirar um D numa matéria tão simples, Harriet? Ah, porque não é mais parecida com sua amiga, a Parker. Ah, invasão do perímetro. Tenho que voltar a trabalhar. Se achou que poderia invadir meu laboratório, pense de novo. Eu... eu... Você é Norman Osborn. Eu sei disso. O meu nome é Norman Osborn. Temos que conversar. Eu tenho que te alertar. O Duende Verde não é fácil. Ele... Eu dou conta dele. Se eu consigo derrotar a Norma, uma versão homem dela vai ser babinha. Isso não é o Duende Verde. Mas isso aí é. Eu pensei que o Duende Verde fosse um homem. Mas ele é um monstro. Por que eu não posso ser as duas coisas? Pra mim, você só é bom.